Foi assinado pela administração municipal o decreto de número 5.761 barra 2022 que fixa o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias em Rolim de Moura. Foi na sexta-feira que foi feito esse repasse e na segunda-feira iniciávamos a capacitação com todos eles, com todos os ACS ali no auditório da prefeitura. Porém, na segunda-feira já começou todos os trâmites, o prefeito já se disponibilizou, corremos atrás e o prefeito fez o decreto, onde ele já assinou. O decreto atende a emenda constitucional 120, que garante um piso salarial nacional de dois salários mínimos, R$ 2.424,00 em 2022 a estes profissionais da saúde. Essa vitória não é só deles, dos nossos agentes comunitários de saúde, é nossa também, né? A valorização do serviço dos nossos agentes, nunca escondi do meu carinho, do meu apreço pelo trabalho dos nossos agentes comunitários. Eu tenho esse amor, né? Porque eu sei das dificuldades, da luta deles diariamente e se tudo funciona à nossa volta, atendimentos, as nossas consultas é graças ao agente de saúde. Todas as informações que chegam lá de cima, desde o ministério, chega naquele paciente, na sua residência, é o nosso agente de saúde que leva. O decreto entrou em vigor na semana passada, com efeitos financeiros a contar de maio deste ano. Ao todo, serão beneficiados mais de 100 profissionais, ACS e agentes de endemias. Mais do que merecido, né? Eu agradeço o empenho do prefeito, que o recurso caiu na conta na sexta, e no início da semana já começamos a tomar providência. Ele deu total apoio à secretária municipal, Simone Paz, também, graças a Deus. E eu tive a honra, juntamente com o chefe de gabinete, Edson Bavaresco, de dar essa notícia para os nossos ACS no dia da capacitação, onde eles ficaram muito felizes, graças a Deus. E é mérito deles, né? É direito deles. Então, assim, eu fico muito feliz. Hoje, tem quantos agentes aqui no município de Rolo de Moura, Jéssica, trabalhando? Hoje, ativos, Mário, eu tenho 97, trabalhando com a gente. Temos alguns afastados, né? Mas ativos, hoje, na atenção básica, nós temos 97, agentes comunitários de saúde. Isso eu falo zona rural, né? E urbana. Nesse pagamento agora, Jair, já recebe esse piso, já recebe esse repasse? Sim. Pelo que eu estava lendo, o decreto, a matéria, desde maio, o retroativo, eles vão receber.